Malta, o meu nome é Hugo Soares e vou ser pai. Vamos diretos ao assunto. Vou ser pai e não faço a mínima ideia de como é que se faz. A primeira coisa que eu vos vou dizer desde já é que isto é um programa para futuros pais. Ou para pais. Ou para mães que querem saber como é que se comportam os pais. Basicamente este programa é um pedido de ajuda. Isto é tudo muito bonito. Fazer stand-up. Ei, humor negro, este gajo é fudido, meu. O gajo da comédia é quem? Aquele gajo fudido. Foda-se, gajo. Epá, esse gajo é duríssimo. Pai, esse gajo é que deve ser. Agora vou ser pai. Não prestei nada. Estou a pedir ajuda. Não sou o maior. Não há cá beber o whisky à patrão. Não há cá sair até às tantas. E a coisa mais parecida que tenho de um filho é a minha cadela, a Jéssica. Ela vai comer sozinha. E aquilo não é preciso mudar as fraldas. Ela vai cagar sozinha. Ela vai mijar sozinha. Mas lá está, também veio com defeito. Um ovo. Mas o que é que não houve? Não houve no som de quem a fez, que é por surda. Agora há aqui um puto. Há aqui uma criança. Há aqui um bebê que eu tenho a responsabilidade de tornar um super humano. E quero partilhar isto convosco. A minha namorada chega ao pé de mim com um teste positivo. Estás com o quê? Estás com Covid? É isso? Nem usas máscara. Não, se estás com Covid, afasta-te. Não era. Era um teste de gravidez. Mas que estava positivo. Ao estar positivo, quer dizer que há um bebê a caminho. E é aqui que eu gostava de falar convosco. Ter um filho era uma coisa que eu sempre quis. Nada de grave aqui. Só que é muito bonito pensar em ter um filho. Desejar ter um filho. Ou ter consciência, realmente, de que vem um filho a caminho. E vindo um filho a caminho, as coisas começam a mudar de figura. Porque vais passar a ser responsável por um ser humano. Primeira coisa que eu pensei quando tive consciência de que ia ser pai, foi dizer à minha namorada, olha vai, estou a assumir isso. A minha namorada disse que tínhamos que assumir os dois. Aquela cria tinha que ser assumida por mais pessoas. E há aqui um número de pessoas à minha volta que eu acho que deviam ser responsáveis por assumir o meu filho. Foi aqui que eu me apercebi que devia ligar às pessoas mais importantes da minha vida para eles também assumirem este filho. Tô, mãe, olá, está tudo. Olha, tu vais ter que te assumir como avó. Posso contar contigo? Mano, há aqui um filho, vais ter que te assumir como tio. Posso contar contigo? Tô, amigos, há aqui um filho, não contem mais comigo. Sim, porque depois há isto. As pessoas acham que lá por terem filhos não podem sair à noite, não podem se divertir com os amigos. Se calhar têm alguma razão, responsabilidade. Portanto, a partir do momento em que toda a gente sabe que eu vou ser pai, precisava de me consciencializar que eu ia ser pai. E é aqui que a coisa se torna mais difícil. Eu começo a ter realmente consciência do que venha em um bebê. Esse bebê é a minha responsabilidade. Vai ser a minha prioridade. Estou-me a cagar para tudo o resto. E eu sou um gajo consciente, por isso, calma. Estava tudo controlado. Não está tudo controlado. Aquele bebê está dentro do corpo da minha namorada. E eu não tenho controle no corpo da minha namorada. Já tive. Eu protegi a minha namorada como se ela fosse um bebê. A minha namorada ia às compras, que fica aqui a 100 metros, e eu ligava-lhe 10 vezes para saber se estava tudo bem. Porque ela tinha que ser protegida. Eu comecei a ter medo que a minha namorada fosse atropelada numa passadeira. Eu tinha medo que a minha namorada fosse na rua e fosse assassinada. Ela estava a comer e eu achava que ela se ia engasgar. Eu acordava à meio da noite para ver se ela estava a respirar. E a um certo momento achei que a minha namorada ia ser raptada por extraterrestres, iam-lhe abrir a barriga, iam-lhe tirar o bebê dali de dentro e iam para Marte. É isto que vai na cabeça de um futuro pai. Isto tudo só na primeira semana. Porque a partir do momento em que a barriga começa a crescer, e tu começas realmente a ter consciência de que aquilo não é gordura, de que aquilo não é cerveja, é um bebê que está a crescer ali dentro. Comecei a pensar em tudo. Agora uma coisa é eu pensar nas merdas. Outra coisa é as pessoas que estão à volta a pensar nisso. Há aqui vários tipos de pessoas. Há as pessoas que já têm filhos, portanto são a voz da razão e venham-nos dar spoilers daquilo que eu vou passar. Pá, eu não quero saber. Eu gosto do desafio, eu quero saber o básico. Eu quero aprender a mudar uma fralda, a dar o biberão, a segurar no bebê, que é uma coisa que eu tenho medo. Aí aproveita agora para dormir que depois não dormes. Aqui há duas questões. A primeira é que eu já não durmo. Portanto, não dá para não dormir mais. E a segunda é as pessoas que dizem isto tenham realmente consciência daquilo que estão a dizer? Ou são só parvas? Aproveita para dormir agora porque depois não vais conseguir dormir. Estas pessoas acham que se eu agora dormir 24 horas seguidas, eu consigo daqui a uns dias estar sem dormir durante 78 horas. O corpo humano não funciona assim, malta. Não dá. Não dá para dormir agora para depois estar acordado. Pode funcionar ao contrário. Um gajo estar muito tempo acordado para depois dormir muito. Agora, dormires muito para depois estás acordado, é... Não dá. Não acontece, pessoal. Se querem dar conselhos, tentem dar conselhos bons. Tipo, olha, o bebê segura-se assim. Depois há os meus amigos razoáveis. Os amigos razoáveis são aqueles que não têm filhos, mas que querem ter, ou que há essa possibilidade, ou que percebem que um gajo tem que ser razoável. Esses são os meus melhores amigos. Que é, dão-lhes parabéns, felicidades, há uma brincadeirinha ou outra, vê se não é como tu, e o caralho, e diz, pá, fixe. E depois, há os outros que podem ou não ter filhos, dependendo da experiência, ou seja, podem ter filhos, mas a experiência está a ser ou foi muito má, e há os que não querem ter filhos. Esses dizem sempre, estás fodido. Depois há outra coisa, que é as mensagens que me mandam. Já sabes se é menino ou menina? Pá, isso é estúpido. Mas eu percebo que perguntem isso. A segunda coisa é que venha com saúde. E aqui, e aqui eu preciso dar razão. Porque o meu maior medo é que o meu filho venha com defeito. E eu não quero que o meu filho venha com defeito, não é por causa do meu filho, é por causa das outras pessoas. Gozaste com cegos, agora o teu filho é cego. E gozaste com deficientes, agora o teu filho nasceu sem braços. E gozaste com o feminismo, agora o teu filho é feminista. Pá, não quero isso. Claro que podemos fazer isto com brincadeira, mas agora vou ser honesto. Tenho mesmo medo que o meu filho venha com defeito. Não esperem uma piada depois disto. Tenho mesmo medo. Quero realmente que nasça saudável, que seja feliz. Que um gajo saiba porque é que está a chorar. Não é estar a chorar por não ter um braço. Quero que ele chore, tem fome. É só isso que eu quero. Tudo isto é importante. Pois vêm outras coisas, mas que ficam para os próximos episódios do Em Nome do Pai. No próximo episódio vou explicar como é que se prepara a vinda de um novo ser humano. Isto tudo em nome do pai. O ponto de vista do pai. A mãe está lá com as cenas dela. Com as dores, com os cansaços, com o peso, com as comidas e essas merda. Pai, eu aqui estou para assuntos importantes. Criação de um super ser humano. Ok? Isto é a visão do pai. Tudo bom para vocês. Está? Tchau, 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 tchau.